Em momentos de sobrecarga do sistema de saúde, a tensão sobre o diagnóstico de coronavírus pode ser muito maior. Aqui em São Paulo, famílias reclamam da dificuldade de receber informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Foi neste hospital estadual na zona leste de São Paulo que a dona Lucy foi internada no sábado passado com muitas dores. Com suspeita de covid-19, os médicos decidiram pedir o teste para confirmar a doença. No dia seguinte, a família diz não ter recebido nenhuma notícia sobre as condições da idosa. Na segunda-feira, os parentes da dona Lucy vieram ao hospital. Queriam conversar com alguém da equipe médica. Eles dizem que precisaram esperar o dia inteiro e tiveram que insistir para conseguir informações sobre o estado de saúde da paciente. Adriane, sobrinha da dona Lucy, diz que a conversa foi por telefone e que a família teve uma surpresa. Ela perguntou por telefone se ela falava português. E a gente falou, fala português normal. Aí ela falou, é porque ela perguntou se ela estava bem, a paciente. E a dona Lucy respondeu, bom, bom. Adriane só entendeu a pergunta da médica quando a mãe dela pôde ir até o andar da internação para ver a idosa por um vidro. Quando ela apontou a paciente, era uma japonesa. Não era a minha tia. Dona Lucy estava no mesmo setor, mas em outro leito. Ela estava lúcida, ela reconheceu. Nos dias seguintes, a família recebeu as informações do hospital. Na madrugada de quinta, a notícia é de que a dona Lucy havia morrido. A Adriane reclama da maneira que um médico atendeu a família. Ele pegou e não falava nada. Aí minha mãe perguntou, ela morreu de covid? Ele só fazia esse movimento de sim e não falava nada. Não sei se ele estava em estado de choque, de ser emocional. Outra história no litoral de São Paulo. A mãe da Rosana teve um AVC e está internada desde quarta-feira na UTI deste hospital, na cidade de São Vicente. Ela diz que só consegue saber sobre a mãe pelos boletins, com poucas informações. Você dá um boletim desse para um cidadão, o que ele vai interpretar? Nada, ele não tem. A prefeitura de São Vicente informou em uma nota que a paciente está recebendo todos os cuidados necessários e que o boletim médico é divulgado todos os dias. A filha reclama de não poder falar com o médico. Então a gente precisa ver esse prontuário e saber qual a conduta que está tendo lá dentro. Não é eles chegarem lá e entregar um papel, olha, toma aqui o boletim, é isso aqui. Sobre o caso da dona Lucy, a Secretaria de Saúde informou que foram criadas estratégias para combater o vírus em hospitais. Por isso, existem regras para pacientes e parentes. Segundo a Secretaria, os boletins médicos são informados todos os dias por telefone. Obrigado. Obrigado.